Música Olha, não somos o tapete vermelho, mas o que não falta é celebridade, gente bonita, gente elegante, com muito brilho. Estou aqui com ela, essa artista maravilhosa, aquela Konda Jackson, que eu adoro, minha amiga, meu amigo, parceira, e também parceira da casa e do Will. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu bem, é um prazer estar aqui na casa hoje, prestigiando o Will maravilhoso, e é isso, vamos ver que a noite não se reserva, e é isso, você tá maravilhosa. E vai ser maravilhoso, você tá maravilhosa, olha, e ela não sai sempre de casa assim, hein, só pra ocasiões especiais, então pode esperar que a ocasião é mais que especial. Deixa os seus parabéns pro Will, o que você deseja pra ele. Will, meu querido, eu te desejo tudo de bom, tudo de maravilhoso, como já te mandei essa semana, que coisas maravilhosas aconteçam na sua vida, tá? Um grande beijo, Konda Jackson. Konda, deixa suas redes sociais pra gente, pra gente acompanhar, ver as novidades e ver todo o trabalho que você tem. Claro, é, tanto Facebook quanto Instagram, é, arroba, é, arroba, lacuanda, Jackson. Arroba, lacuanda, Jackson. E se você não conseguir escrever, dá uma pesquisada na família Jackson, o que você vai achar, não é isso? É, lacuanda com CK, porque às vezes as pessoas colocam com Q, né, e não sai nada. Mas verá tudo certo. E é isso, gente, a festa continua, e não pode parar. Tchau, tchau, tchau.